O maior desafio para mim de ser uma mulher com Parkinson é, sem sombra de dúvida, nessa etapa da minha vida, lidar com as demandas. Porque a gente tem a demanda pessoal, de autocuidado, de tratamento, tem a demanda profissional, a demanda de mãe, de esposa, dona de casa. E tem a demanda da doença, né? O que ela exige. E quem tem Parkinson não tem um dia com 24 horas. O dia é menor, é mais curto. Então, você corresponder às demandas do cotidiano, às próprias demandas, incluindo os tratamentos, e isso tudo sem gerar ansiedade em si, é um grande desafio. Só muita respiração, viu? Meu nome é Lida Borges, eu tenho 56 anos, sou de São Paulo, Guarulhos, e tenho o diagnóstico há 5 anos. Feliz Dia das Mulheres! Feliz Dia das Mulheres! Obrigado.